Boa noite. A televisão educativa, cumprindo seu papel de emissora pública, segue hoje com a série de debates referentes às eleições municipais de 2012. Pelo critério crescente do número de habitantes por município da região metropolitana, o programa desta segunda-feira reúne os candidatos a prefeito de Viamão. Ao todo, serão 11 programas com a participação dos candidatos a prefeito das maiores cidades da região. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo pela Rádio FM Cultura no 107,7 do seu rádio e pela internet através do site www.tve.com.br. Também queremos agradecer e destacar a significativa e importante participação da imprensa de Viamão na cobertura deste debate, com a presença de três jornais impressos e duas rádios, o que contribui para ampliar debate político e eleitoral no município. Vamos conhecer agora a cidade de Viamão. Viamão é o maior município em extensão territorial do estado, mas só a partir de 1939 que Viamão foi elevado à categoria de cidade. Desde então, com a instalação de indústrias e o desenvolvimento do comércio, passou a ser considerada a região urbana com maior crescimento entre todos os municípios gaúchos. Viamão é a bola da vez, pessoal. Porque não tem uma cidade da grande Porto Alegre que tenha espaço para desenvolver. Viamão tem. 163 mil eleitores estão aptos a votar no dia 7 de outubro. A maior parte dos seus 256 mil habitantes mora na zona urbana, mas a zona rural conta com 82% da área total do município. Fazendo essa volta no tempo e vendo que nos últimos 15 anos a população tem ido para a zona rural, é identificar que o crescimento é lá. E que grande parte da população gera benefícios para a zona rural. Tanto é que o nosso comércio das Águas Claras, Capuna, Porteira e Itapuã é basicamente uma instalação de serviço. O centro de Viamão apresenta construções antigas como a Igreja Matriz, segunda maior do estado, marco histórico e muito visitada. O templo é dedicado à Nossa Senhora da Conceição. A primeira missa foi celebrada em 6 de abril de 1770. Outro ponto de referência é o Autódromo de Tarumã, um dos principais locais para eventos de velocidade no Brasil, inaugurado em 1970. Mas se a preferência do visitante for por um lugar mais calmo, o Templo Budista pode ser a opção. O ecoturismo também é ponto de destaque. No Parque de Itapuã, há diversas praias com acesso facilitado para os visitantes. Além de Itapuã, Viamão oferece também o Parque Santeler e o Lago Itapuã, locais de turismo ecológico na cidade. Em Viamão, quatro candidatos concorrem ao cargo de prefeito. Aqui no estúdio, Robson do PT, pela coligação Frente Popular Trabalhista. Também presente neste debate, o candidato Bonato, do PSDB, pela coligação Mudança de Verdade. Participa também deste debate aqui no estúdio, o candidato Romer, do PSOL. Também presente neste programa, o candidato Geraldinho, do PSB, pela coligação Juntos por Viamão. Lembramos que as regras deste debate foram definidas com as coordenações de campanha e das coligações que estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral. O programa será dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos respondem a perguntas elaboradas pela produção. Na segunda parte, ocorrem duas rodadas de perguntas entre os candidatos. No último bloco, vamos contar com a participação da comunidade através de manifestações que foram gravadas sobre a realidade do município. Durante o debate, os candidatos podem solicitar direito de resposta. O pedido será avaliado por uma comissão, composta pelo assessor jurídico da Fundação Piratini, Tales Bolchaton, pelo mestre em Ciência Política e Direito, Antônio Marcelo Pacheco de Souza, e pelo presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB, Rodrigo Bueno Prestes. Lembramos que se o pedido for negado, não há como recorrer. Vamos então à primeira pergunta do debate, formulada pela produção. Por que o senhor quer ser prefeito de Viamão? Cada candidato terá um minuto e meio para responder. Conforme o sorteio prévio realizado com a presença das assessorias dos candidatos, o primeiro a falar é o candidato Robson. Candidato, um minuto e meio para responder por que o senhor quer ser prefeito de Viamão. Boa noite moradores e moradoras de Viamão, boa noite à direção da TVE, boa noite aos candidatos. Queria dar uma boa noite especial à minha família, à minha mãe, minha esposa, minha filha que estão nos assistindo, a toda a coligação da Frente Popular Trabalhista, a nossa militância, enfim, a todos. E agradecer à TVE por essa oportunidade de poder nos apresentar à nossa comunidade de Viamão. Eu quero ser prefeito pela cidade de Viamão pela seguinte situação. Já sou candidato no município, escolhido pela Frente Popular Trabalhista, em consenso por todos os partidos que fazem parte da base aliada. Fui secretário da gestão, secretário da fazenda, secretário da administração e o município vem se desenvolvendo. Podemos assistir no vídeo anterior o desenvolvimento da cidade de Viamão. Demonstra que o município está com uma economia pujante. Então a infraestrutura, a saúde, a educação são temas importantes para a nossa cidade e temos se destacado. A infraestrutura, por exemplo, o calçamento comunitário, mais de 700 ruas foram calçadas em parceria com a população. Na saúde, o posto 24 horas, que é o nosso pronto atendimento, uma grande necessidade de Viamão já também é a realidade. E temos ainda na área da educação. Hoje a educação no município é referência em todo o país. Nossas quadras esportivas, todas as escolas padronizadas, merenda escolar de qualidade, enfim, avançando cada vez mais. Tempo esgotado. O candidato agora, quem fala é o candidato Geraldinho. O candidato, um minuto e meio, para responder por que o senhor quer ser prefeito de Viamão. Boa noite. Agradecer a produção da TVE por essa oportunidade, desejar um bom debate aos demais candidatos e cumprimentar e desejar uma excelente noite a toda a nossa população viamanense. Eu sou o Geraldinho, sou candidato a prefeito da coligação Juntos por Viamão. Me acompanha aqui na TVE a Gislaine Pacheco, a nossa vice, a única mulher que está disputando o pleito na chapa majoritária. E eu quero ser prefeito, porque a minha experiência que eu tive como vereador da cidade, a minha experiência que eu tive como deputado federal, a minha experiência na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Rio Grande do Sul nesse último ano, eu conheci diversos municípios do nosso país que têm os mesmos problemas que nós temos aí em Viamão. E vi como eles solucionaram, em parceria com o governo do Estado, em parceria com o governo federal. Eu aprendi como é que traz recursos lá de Brasília para o nosso município. Aprendi como é que funciona o governo do Estado nesse último ano com a Secretaria de Infraestrutura, com o nosso amigo deputado Beto Albuquerque. Eu tenho certeza que nós podemos desenvolver a nossa cidade. Assim como disse o vídeo anterior, nós somos o maior município da região metropolitana. Temos um povo extremamente trabalhador, que levanta toda madrugada para buscar o seu sustento na região metropolitana. O que nós precisamos é de uma prefeitura, de um gestor que queira trabalhar pela cidade. E eu e a Gislaine, os sete partidos que estão comigo, estão com muita vontade e temos certeza que nós vamos fazer uma Viamão muito melhor. Agora é a vez do candidato Homer. Candidato, um minuto e meio para responder por que o senhor quer ser prefeito de Viamão. Minha saudação à TVE pela realização do encontro. Meu boa noite, meus cumprimentos aos que nos assistem pela TV e aos que nos ouvem pelas rádios. Dizer que eu sou o candidato a prefeito, eu e o Guto como vice, porque nós achamos que os eleitores da cidade de Viamão necessitam primeiramente de ter um candidato preparado para administrar Viamão. E em segundo lugar, encerrar um ciclo de estagnação que o município vive. Aos 14 anos de idade, resolvi, depois de trabalhar no Jornal da Cidade, fazendo coluna em que levantava os problemas da cidade, resolvi que gostaria de ser e queria ser o prefeito dessa cidade. Falei isso até a minha mãe e a partir daquele momento segui uma trajetória. Achar o caminho para chegar à prefeitura de Viamão. Nesses anos, com 14 anos de idade, fundei o PDT, com Tapir Rocha e outros companheiros, aonde pudemos alcançar o governo do município, quando eu fui secretário de administração por 4h30, secretário da Fazenda, secretário de Desenvolvimento Econômico e também secretário da Agricultura. Vereador por cinco mandatos, professor de Direito Administrativo, que é a área do direito que trata das questões relativas à administração pública, tem acumulado uma grande experiência nesses anos. Mas o povo de Viamão precisa também encerrar um ciclo. Um ciclo aonde, em 20 anos, os meus três adversários fizeram parte dessas administrações. Ao meu lado, o Geraldinho foi vereador a única vez que se elegeu pelo PT e se terminou o governo no PSB agora em janeiro. Tempo esgotado, candidato, por fim, quem responde a pergunta por que ser prefeito de Viamão é o candidato Bonato. Candidato, um minuto e meio. Primeiramente, a minha saudação a todos os viamonenses, em especial àqueles que nos assistem nesse momento. Agradecer imensamente a oportunidade que temos através da TVE de fazer a discussão política sobre os rumos da nossa cidade. Dizer a cada um dos nossos viamonenses de que é com muito orgulho, com muita satisfação, com muita alegria e com muita determinação que eu represento a chapa Mudança de Verdade, composta com o André Pacheco, que é um guerreiro que sonha com a cidade e que pretende contribuir muito com o desenvolvimento da cidade. Eu sou Bonato, professor Bonato, tive uma vida pautada por trabalho, essencialmente, oriundo de família de pequeno agricultor, trabalhei na roça dos 7 aos 14 anos, fui buscar qualificação, estudar, buscar espaço. Cheguei em Viamão, essa terra que me acolheu de forma efetiva. Aliás, essa terra que acolhe a maior parte do povo de Viamão, vem em busca de solução, vem em busca de alternativa, vem em busca de emprego e Viamão, essa grande cidade acolheu todo mundo e eu não faço parte de frente a esse processo. Eu fui nessa caminhada, tive a privilégio de ser vereador, fui secretário municipal de educação, atuei na educação efetivamente ao longo de toda a minha vida e hoje, juntamente com o André e os partidos coligados, queremos governar a cidade para desenvolver essa cidade, para gerar emprego e renda, para fazer com que efetivamente a mudança aconteça. Sonhamos com uma cidade muito melhor que existe hoje. Tempo esgotado, candidato, na segunda parte deste bloco, os candidatos falarão sobre o futuro da cidade em áreas específicas. Cada tema sorteado será comentado por dois candidatos. Ambos terão um minuto e meio para falar e a ordem de participação segue o acordo estabelecido com os representantes das coligações. Vamos agora realizar o sorteio, então, do primeiro tema desta noite. E o primeiro tema sorteado é geração de emprego e renda. E o candidato a apresentar suas propostas é o candidato Geraldinho. Candidato, um minuto e meio, então, para falar sobre este tema. Fui a Nova Prata, um município de 24 mil habitantes, e lá eles têm uma Secretaria Especial de Captação de Recursos e Projetos. Nós precisamos industrializar a Viamão e a coligação junto por Viamão vai fazer isso. Nós temos a RS-118, hoje sendo duplicada o trecho Gravataí-Esteio. Assinamos a ordem de início para fazer o projeto da duplicação do trecho Viamão-Elvorada. Temos a RS-118 que leva ao LAMI de chão batido. Vamos iniciar as obras, o governo do Estado, a Secretaria de Infraestrutura, em seguida. Vamos, inclusive, receber a Copa do nosso amigo Samuel, lá no Vila Ventura, vai estar uma seleção. Precisamos trazer energia. A CE, desde 1998, não faz nenhuma subestação de distribuição de energia na região metropolitana. E nós conseguimos, no trabalho lá, junto com o deputado Beto Albuquerque, na Secretaria de Infraestrutura, trazer a subestação de energia para Águas Claras, onde estão trabalhando com a Ambev, com o terreno. Para trazer indústria para Viamão, nós temos que ter via. E por isso que eu falo na questão da 118 e da 040, e precisamos de energia. E nós, tenho falado com os nossos vereadores, nós vamos dar todo o incentivo para as indústrias que queiram se instalar em Viamão. Nós temos uma área em abundância, vamos ceder a essas áreas por 20, 30 anos incomodado, mas vamos exigir que empregue a nossa gente, que 60, 80% desses empregos sejam das pessoas que moram efetivamente em Viamão. Eu tenho certeza que comigo, com a Gislaine, em Viamão vai desenvolver aí muito. Tempo esgotado, candidato. Agora, candidato Bonato comenta o mesmo tema. Um minuto e meio, candidato, para falar de geração de emprego e renda. Para nós é uma satisfação enorme, tem tudo a ver com o nosso projeto, com o nosso sonho e com a nossa determinação de governo. Nós acreditamos que Viamão tem um potencial enorme, tem capacidade, tem gente querendo trabalhar. E ao longo desses anos todos, Viamão não conseguiu trilhar, não conseguiu constituir, não conseguiu estabelecer um eixo de desenvolvimento. Eu, juntamente com o André, queremos ser prefeito da cidade para viabilizar o desenvolvimento da cidade, gerar emprego e renda, fortalecer o pequeno comércio, fortalecer o pequeno mercado, a pequena indústria. O que existe hoje, que são verdadeiros guerreiros que sustentam a economia do município. E nós queremos, através de um planejamento estratégico de desenvolvimento, de ações efetivas e de busca de alternativas, junto com a iniciativa privada e o poder público capaz de colocar Viamão no eixo do desenvolvimento e de industrialização. Quero dizer com muita clareza a você, eleitor, que no dia 7 de outubro vai decidir os rumos da cidade. Viamão tem um potencial enorme. Precisamos de gestores públicos com responsabilidade política e com determinação para a realização dessas grandes obras. Não basta ter discurso, tem que ter ação, tem que ter experiência, tem que ter determinação, tem que ter vontade, tem que ter sonho. Nós sonhamos com a mudança da cidade, nós acreditamos que é possível. Nós chegamos nessa cidade e construímos eixos do desenvolvimento e tivemos a recepção da sociedade. Acreditamos que o poder público, a prefeitura administrada por mim e por André, nós teremos o compromisso de fazer com que a empresa se instale em Viamão, emprego e renda sejam gerados, evitando as tranqueiras da RSS. Tempo esgotado, vamos então agora ao sorteio do segundo tema a ser abordado neste programa. E o segundo tema sorteado é educação. Candidato Bonato, um minuto e meio para falar sobre este tema. Educação para mim, educação para mim é muito tranquila. Educação faz parte da minha vida, nos 20 anos eu era diretor de escola, fui professor, atuei efetivamente na educação. Aliás, é a experiência mais rica, mais significativa, mais importante e é o eixo determinante para a evolução, o crescimento, a industrialização, a realização pessoal e a superação das dificuldades. O nosso município vem tendo dificuldades com relação à qualidade de ensino. Se nós pegarmos os resultados de avaliação do município, Viamão está entre os 50 municípios do país com menor índice de qualidade na educação. E não é culpa dos professores nem dos funcionários, é culpa de uma falta de política pública definida para que a educação efetivamente seja o eixo do desenvolvimento. Nós queremos trabalhar com a educação, melhorando a qualidade do ensino, qualificando o nosso conjunto de funcionários, colaboradores e prestadores de serviços e especialmente atribuindo um eixo do desenvolvimento da educação que esse governo não fez, que é a construção de creche e educação infantil. Na educação, além de qualificar os quadros que nós temos hoje e a educação, nós queremos construir creches, fazer convênio com entidades e instituições para permitir que as mães possam ir trabalhar deixando seus filhos seguros no braço e no compromisso do poder público. Além de qualificar na área da educação, a mão de obra. Viamão, nós temos muitos jovens e pessoas que querem trabalhar e não têm qualificação. Três eixos básicos, qualidade do ensino, creche e educação infantil e qualificação... Tempo esgotado, o candidato, agora o candidato Robson, também apresenta as suas propostas sobre o mesmo tema. Um minuto e meio, candidato, para falar sobre educação. A educação no município de Viamão é referência. Nosso secretário Junei, inclusive, foi recebido em São Paulo e teve premiação garantida. Nossas escolas estão todas padronizadas. Quadras esportivas, ginásios cobertos. Nossos professores recebem o piso nacional do magistério. Temos um plano de carreira de qualidade. Temos 11 entidades convenadas com creches. Temos mais 25 escolas com educação infantil. Então, o município está preparado para a educação. Receberemos o Instituto Federal do governo Dilma. Será nas imediações da FIUSA. Então, temos muito a que falar na educação. Temos destaques. Na merenda escolar, a alimentação nutricional é balanceada, é rigorosa, é de qualidade. E o Frentão, do governo anterior, a Frente Popular, temos muito a que falar sobre a merenda escolar. Mas no próximo bloco, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas queria dizer para os eleitores de Viamão que observasse a educação do nosso município. É de qualidade, é referência. E muitas vezes melhores que escolas particulares, por exemplo. E tem índice do IDEB abaixo de escolas públicas. Então, prestasse atenção exatamente na educação do município de Viamão. Muito obrigado. Vamos agora para o sorteio do terceiro tema a ser abordado neste debate. Os dois interlopes. E o tema sorteado é transporte. Candidato Robson, um minuto e meio para falar então sobre este tema. Transporte. Transporte, assim como a infraestrutura do município, nós investimos fortemente. Fizemos 600 abrigos de ônibus. Trocamos todos os abrigos de ônibus da parada 040, da parada 31 até a 57. Que eram verdadeiros lixos, enfim. E o Frentão não resolvia nada disso. Nós tínhamos abrigos ali da década de 80, para vocês terem uma ideia. Então, hoje é padronizado. Em todas as linhas de ônibus na zona urbana, temos abrigos vermelhos e verdes que são destaques. Também sobre o PAC da mobilidade urbana. O município de Viamão já assinou este projeto, que é importante para a cidade, para a região metropolitana e para a capital. Vamos fazer o corredor de ônibus da Bento Gonçalves até a parada 42. Fazendo assim a integração com todo o transporte na região metropolitana em direção à capital. Desafogando, inclusive, os engarrafamentos que tem hoje, por conta da capital de Porto Alegre. Nós temos hoje um número de frota de veículos de 85 mil veículos. Graças também à redução do IPI da presidente Dilma, isso fez com que a população adquirisse seus carros. Mas há uma mudança de cultura que deve ser feita. E a mobilidade urbana vem da conta dessa demanda. Então, estamos preparados também para avançar nisso. Fazendo uma tarifa mais social, uma tarifa única, que o passageiro possa deslocar para o seu serviço, num transporte de mais qualidade e com uma tarifa muito mais barata do que é hoje, por causa do sistema. Tempo esgotado. O candidato, agora o candidato Homer, também apresenta suas propostas sobre o mesmo tema. Um minuto e meio, candidato, para falar de transporte. Falar em transporte, você que está nos assistindo sabe muito bem que não é essa maravilha que acaba do candidato da situação falar aqui no programa. Nós vivemos em Viamão um caos em termos de mobilidade urbana, que passa pela questão do transporte coletivo. Para nós, a resolver os problemas de mobilidade urbana, temos que inicialmente resolver esse problema do transporte coletivo da cidade. Onde a empresa, Viamão, manda no transporte coletivo da cidade. Onde a cidade tem os valores de tarifa mais caros da grande Porto Alegre. E isso nesses anos todos, apesar de 16 anos de PT, nada foi feito. Mas não é só isso. Nós temos que, além de ter qualidade no transporte coletivo para evitar que muitos carros estejam nas vias de nossa cidade, nós temos que ter um programa e que melhore, por exemplo, o centro da cidade das obras que foram feitas e das mãos únicas que foram colocadas. Tendo que retornar todas aquelas vias como estava anteriormente. Por outro lado, nós temos um projeto. O pessoal tem um projeto de criar uma expansão da Avenida Ipiranga, que quem não sabe, vai até ali o Miguel Dario, aquela rua que sobe para o presídio Miguel Dario, levando até a URGS, até o Quartos Distrito, via Rua Walter Jobim. Com isso, nós conseguimos, com 4 quilômetros de obra, fazer com que todos os veículos do Quartos Distrito consigam ligar a Ipiranga via essa via rápida que nós vamos fazer. Transporte coletivo e via mão nós vamos modificar brutalmente, fazendo licitações imediatamente das linhas que hoje são operadas pela via mão, sem licitação. Vamos agora para o sorteio do quarto e último tema a ser abordado neste bloco do debate. E o tema é saúde. Candidato Homer, um minuto e meio para falar sobre este tema. Ninguém melhor que você sabe que saúde é o principal problema da cidade de via mão e decorre da falta de responsabilidade e de coragem dos governantes que lá estão nesses últimos 20 anos, que governaram com Frentão e que governam e governaram até janeiro desse ano, junto com o PT, como é o caso do PSDB. Via mão não tem saúde. Fazem com que você use o sistema de Porto Alegre. Se valem disso, porque você vai para o Conceição, para o Cristo Redentor, para o Vila Nova, para o Belém Novo, se valem disso para não admitir e não assumir a saúde plena, a plenitude do sistema de saúde de via mão. Isso é uma covardia. Nós, no primeiro dia de governo, vamos trabalhar para assumir a plenitude do sistema de saúde do município. E com isso nós teremos hospital público. Via mão é a única cidade no Brasil com mais de 200 mil habitantes, nós temos 265 mil habitantes, que não tem hospital público. Isso é uma vergonha. Nós já tivemos, antes dos 20 anos, o governo dos três adversários que aqui estão. Nós vamos, na saúde, criar postos de saúde para os idosos, onde os idosos entrando nesses postos da sociedade de saúde sairão com óculos, sairão com próstese dentária, sairão com remédio que é necessário. Hoje os idosos vão para as filas esperar remédios de uso contínuo, que sabem que vão usar até o último dia da sua vida. Nós vamos levar isso até os idosos. Levaremos o remédio em casa. A saúde é prioridade para nós e nós teremos coragem de assumir a plenitude da saúde. Aonde você vai chegar no hospital, vai fazer a consulta, vai fazer o exame, se necessário, abaixa o hospitalar e uma cirurgia, como todo cidadão das grandes cidades do nosso país. Por fim, o candidato Geraldinho também apresenta suas propostas sobre o mesmo tema. Um minuto e meio, candidato, para falar de saúde. Falar de saúde via mão é contratar médico e comprar remédio. Tem medicamento no nosso posto de saúde para a nossa população. Nós, em parceria com o governo federal, em parceria com o governo estadual, sim, vamos implantar as equipes de saúde da família em todas as regiões, seja na região urbana, seja na região rural. E a mão são quase 1.500 km² e a população precisa ter um médico lá em Itapuã, do meu amigo Bahia, lá em Águas Claras, do Juarez Fantinel, lá no Capão da Porteira, do Chimitão, do Thelma e do Abner. Lá tem que ter posto de saúde e tem que ter médico e tem que ter medicamento. Nós vamos fazer as equipes de saúde da família. Além disso, nós vamos fazer os núcleos de atendimento com as especialidades, onde tenha o ginecologista, o pediatra, o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, modelo que nem meu amigo prefeito de Curitiba do PSB, que é modelo para o país na saúde. Lá tem os especialistas e nós precisamos ter na nossa cidade, em Viamão. Nós temos que ter uma UPA 24 horas, que dê atendimento para a nossa população, seja de questão de sutura, da cirurgia, seja a questão da hipertensão ou uma parada cardíaca. Nós temos que ter onde ser atendido. Nós vamos retomar, junto com o governo do Estado, o nosso hospital. Vamos fazer lá de novo o pronto-socorro 24 horas, onde a nossa população tenha todo o atendimento. Nós, com certeza, eu, a Gislaine, os sete partidos da coligação juntos por Viamão, junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, vamos fazer muito mais. Tempo esgotado, candidato. E assim concluímos o primeiro bloco deste debate com os candidatos a prefeito à cidade de Viamão. A gente volta em instantes. Voltamos para o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Viamão. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo pela rádio FM Cultura, no 107,7 do seu rádio e pela internet, através do site www.tve.com.br. Neste bloco, os candidatos participarão de duas rodadas de perguntas e respostas. Conforme a ordem definida previamente em sorteio, o primeiro candidato terá um minuto para formular a pergunta. Na sequência, o próximo candidato terá um minuto e meio para a resposta. O autor da pergunta terá um minuto para a réplica. E quem responde terá 30 segundos para a tréplica. E o primeiro a perguntar será o candidato Robson. E quem responde é o candidato Geraldinho. Candidato Robson, repetindo um minuto para fazer a pergunta. Viamão hoje vive um momento muito especial. A transição econômica muito positiva. Várias empresas estão instalando em Viamão. O comércio é pujante. Economia aquecida. Novos postos de trabalho. E eu queria saber do candidato Geraldinho, qual a sua política para o desenvolvimento econômico da cidade de Viamão? Candidato Geraldinho, um minuto e meio para a resposta. Robson, como tu bem sabe, nós trouxemos a Parmíssimo, junto, na época que eu era deputado federal, junto com a Prefeitura. Se instalou lá no Diave. Nós estamos com a linha do Gás, ali na 118. Eu hoje faço parte, estou licenciado do Conselho Fiscal da Sul Gás. Nós temos que trazer o gás para Viamão. Isso vai gerar energia e vai fazer que as nossas indústrias que queiram se instalar em Viamão tenha todo o eixo da 118, energia em abundância. Nós, o governo do Estado, assinamos, vou repetir aqui, assinamos o projeto, o início do projeto para fazer a duplicação tão necessária da nossa 118, do trecho Viamão e Alvorada, ali podemos ter várias indústrias. Nós já estamos contratados com a SBS Engenharia, a duplicação do quilômetro 10 ao quilômetro 14 da rodovia RS 040, fazendo, inclusive, o viaduto que serve para toda a região metropolitana, o viaduto da 040 sobre RS 118, que esse viaduto, todo fim de semana, ali escoa todo mundo de Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Porto Alegre, que vai para o nosso litoral. E nós vamos fazer a subestação da CE. Nós temos que trazer infraestrutura, trazer rodovia, trazer energia, em parceria com o governo estadual, em parceria com o governo federal. Com certeza, nós vamos desenvolver muito. O governo do Estado está investindo muito em Viamão e, com certeza, ao final dos nossos quatro anos de mandato, nós vamos ter uma Viamão muito melhor. Candidato Robson, um minuto para a réplica, candidato. Viamão, realmente. O candidato Geraldinho tem falado muito do governo Tarso. E nós, junto com o governo Tarso, a presidente Dilma, vamos aproveitar o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Viamão vai crescer no ritmo do Brasil. Viamão já não é mais a mesma cidade. Podemos identificar, no último período, o número de empregos e lojas âncoras. E hoje eu quero informar aqui a todos os ouvintes de Viamão, que estão nos assistindo aqui nesse momento, e aos candidatos também, que foi liberado a construção do shopping na cidade de Viamão. Serão dois mil empregos diretos, com lojas âncoras, o McDonald's, estacionamento para mais de 800 vagas. Vamos receber também o mercado O Dia, que é da rede Carrefour, assim como foi instalado na Sicília, será instalado na Santa Isabel. Então, por que está acontecendo tudo isso? Porque o mercado consumidor em Viamão é positivo. Porque as políticas da gestão do nosso governo são afirmativas. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Geraldinho tem 30 segundos para a réplica, candidato. População que conhece a Igreja Matriz, não posso deixar de falar, apareceu no vídeo. Nós estamos restaurando desde 2009, com as verbas de emendas parlamentares, já da deputada Luciana, hoje do deputado Stedley. Vamos continuar trazendo essas verbas federais para investir em Viamão. Dizer que também falei hoje com o diretor do Dair, tive essa grande notícia que o Robson disse. Vão ser liberados, sim, o shopping de Viamão, que é uma demanda. Aliás, nós temos que municipalizar, na minha visão, o R.A. 040, da Lomba do Sabão até o centro, que é uma avenida. Agora o candidato Geraldinho tem um minuto para perguntar ao candidato Bonato. Bonato, a eleição, a campanha é um momento ímpar para nós discutir como é que vamos resolver os problemas da cidade. Como é que vai trazer dinheiro para cá, investimento, quem tem parceria com o governo federal e quem tem parceria com o governo estadual. Mas os seus candidatos, a sua candidata lá da Universal, pega o seu carro de som e me chama de ladrão e ficha suja. O outro, acho que é seu parente, Francinei Bonato, tem lá assinado um site Viamão Pode Mais, onde outro candidato a vereador diz que eu dei golpe e que seu sou ficha suja. Outro dia fotografamos o seu carro de uma empresa de turismo, a qual o senhor é sócio, distribuindo um jornalzinho, falando um monte de mentiras sobre a minha família. Eu pergunto ao candidato, o candidato Bonato não tem proposta? Ele tem que apelar para a bacharia? O senhor está de acordo com o que a sua coligação, os seus candidatos a vereador estão fazendo na cidade, distribuindo panfletinho e falando mal da nossa candidatura? É essa a proposta? Candidato Bonato tem um minuto e meio para a resposta, candidato. Aos telespectadores, Geraldinho, não fica nervoso. Na verdade, Viamão precisa conhecer quem são os seus candidatos. A campanha política tem esse tom. A campanha política tem que estabelecer as diferenças, quem são os candidatos, qual é o passado, qual é a história, qual é o comportamento, qual é a ética, porque é a partir desse princípio que vamos ter o governo. Ou um governo responsável, um governo sério, um governo coerente ou um governo com problemas. E Viamão, e tu eleitor, precisa saber sim a diferença dos candidatos. Precisa saber sim a sua caminhada, a sua história, seu compromisso. Agora, a nossa candidatura, telespectador, ela veio composta de um princípio. Contribuir para que Viamão se desenvolva, Viamão cresça, Viamão gere emprego e renda, que empresas se instale em Viamão. E o processo da disputa eleitoral, em que você, eleitor, é responsável, sim, no dia 7 de outubro, de escolher quem é que vai administrar a cidade, tem que saber quem são os candidatos, quais suas propostas e quais seus compromissos. Candidato, ainda restam 30 segundos. E nesse sentido, eu quero dizer ao Geraldinho que nós não temos orientação nenhuma a respeito das nossas militâncias, a respeito das manifestações, dos seus sentimentos. Nós temos respeito, sim, com o povo de Viamão, com o eleitor que precisa conhecer a sua história e a história de cada um. O nosso projeto de desenvolvimento está pautado efetivamente na geração de emprego e renda na cidade. O desafio que nós temos, eu e o André, é fazer com que a cidade de Viamão cresça. Tempo esgotado, candidato Geraldinho, um minuto para a réplica, candidato. Veja, eleitor, você que recebeu o panfletinho, que recebeu o CD e outras coisas, não tem coragem aqui de assumir porque sabe que são tudo mentira. Agora, eu sei. Ficha suja, para esclarecer os candidatos a vereador deles que me chamam de ficha suja, e nós já fizemos três representações criminais na delegacia, filmamos a candidata falando no carro do som do candidato que não tem coragem de me chamar de ficha suja aqui na TV porque sabe que é mentira, nós temos aqui um candidato dele do PSDB, olha o que a juíza disse, impugnação ao registro de candidatura, cargo, vereador, ineligibilidade, por quê? Condenação criminal, foi condenado, transitado e julgado, lei da ficha limpa e definido. A juíza não deu, ele recorreu duas vezes ao TRE, o TRE não deu, já teve condenação criminal. Aliás, aqui tem um outro processo do candidato Bonato, que já foi condenado pela juíza por propaganda irregular, propaganda fora do tempo, pagou, nem recorreu, pagou porque sabe que cometeu o delito. Tempo esgotado, o candidato agora, o candidato Bonato, tem 30 segundos para a tréplica. Geraldinho, na verdade, o que dizem aí não sou eu, ninguém está inventando nenhuma história, Geraldinho. Histórias que estão aí, estão nos documentos públicos dos teus processos, da tua situação, da tua vida, da tua história, da tua trajetória, que tu é que tem que te explicar com o povo de Viamão. Nós não temos que te explicar absolutamente nada, mas nós queremos, nesse processo eleitoral, poder discutir, sim, as diferenças que nós temos entre os candidatos e você, eleitor. Ter a capacidade, a grandeza de sonhar que é possível acreditar com pessoas sérias, candidatos honestos, candidatos com ficha limpa e responsabilidade social. Agora o candidato Bonato tem um minuto para perguntar ao candidato Homer. Candidato. Homer, eu quero comentar com você, primeiro, a respeito da saúde do nosso município. A saúde do nosso município está um caos. Nós não podemos aceitar mais esse tipo de governo, essa falta de responsabilidade, essa falta de respeito com o povo de Viamão. Tem posto de saúde bonitinho, com ar-condicionado, mas não tem médico, não tem remédio, não tem atendimento. Fechou na quinta-feira e só abriu hoje. Enfim, essa é a grande dificuldade na saúde do nosso município. E o candidato do governo disse que está tudo bem, a saúde do município vai a milhão, está tudo certo, não tem problema nenhum. Tem um posto em 24 horas que não funciona, mas que está tudo certo. Mas o que eu quero perguntar, Homer, é o seguinte. A história do PSOL e a tua história tem sido uma história de luta para que na política tenhamos pessoas responsáveis, com ficha limpa, com comportamento, com ética e com compromisso com a sociedade. Qual é a tua posição com relação aos candidatos, ficha suja, em nossa cidade? Candidato Homer, tem um minuto e meio para a resposta. Sem dúvida nenhuma, para mim como para o PSOL, a questão da ficha limpa é basilar no processo eleitoral. É o ano da ficha limpa, mas é o ano do voto limpo. E você que está nos assistindo acabou de assistir. Acabou de ver que os candidatos se degladiam, cada um apontando algum erro ou algum passado um pouco nebuloso. Claro que o PSOL, sem dúvida nenhuma, nós estamos perseguindo. E dizendo a você, eleitor, que quando você votar, você tem que ver o mais preparado e também tem que ver a ficha dos candidatos. Não é só do candidato, é com quem os candidatos andam. Com quem faz parte das coordenações das campanhas no município. Porque nós temos aqui candidato que tem problema, realmente, que todo mundo sabe. E temos candidato que a sua coordenação tem quatro ou cinco pessoas que hoje estão com seus direitos políticos assados ou já tiveram. E isso no futuro aqui nós vamos dizer. Agora, se você quer efetivamente resolver o problema dessa saúde, você tem que votar nos candidatos que têm compromisso com você. Aquele que anda na rua e vê que o esgoto está correndo ao céu aberto e entrando para a sua casa. Aquele que vê na rua você às três, às duas da manhã, nas filas para pedir um remédio. A saúde em Viamão só é como é por covardia desses que administraram nesses últimos 20 anos. Que não assumem a saúde e empurram para Porto Alegre o Viamonense. Uma cidade de 200 mil habitantes é um absurdo. Que não se tenha um leito para tratamento do dependente químico, em especial o usuário de droga, de crack no município de Viamão. Mas isso com o pessoal mudará. Você terá, a partir de janeiro, saúde plena. Nós lutaremos por isso porque nós temos coragem para mudar, coragem para fazer, porque nós sabemos como temos que fazer. Candidato Bonato, um minuto para a réplica. Na verdade, Homer, a discussão a respeito do passado, da história, do compromisso, do ficha limpa e assim por diante, é um compromisso que faz parte da nossa trajetória, da nossa história e esse governo que vai se instalar em 1º de janeiro terá que ter no seu bojo esse contexto. E você, eleitor, é responsável por isso. Pode ter certeza que o nosso comportamento é um comportamento retilíneo. O nosso comportamento é um comportamento de quem quer mudar a cidade. E nós acreditamos na mudança com o trabalho, a determinação, a ética e a moral. Candidato, ainda resta tempo para a sua resposta. Muito obrigado. Eu tinha entendido que era 30 segundos. Ainda nesse sentido, sobre ficha suja, eu quero aprofundar essa discussão, Homer, e dizer para você o seguinte. Eu tenho um processo, uma caminhada, um comportamento que me permite dizer e honrar a minha chapa, junto com o André e os meus candidatos a vereadores, de que temos orgulho do nosso passado, temos orgulho do nosso compromisso e temos determinação para fazer a grande mudança, mudança de verdade em Viamão. Tempo esgotado, candidato. O candidato Homer, 30 segundos para a tréplica, candidato. Sem dúvida nenhuma, a questão da ficha limpa é, para nós, a melhor referência que um candidato pode ter. Mas também os candidatos têm que ter a referência dos governos que participaram no município de Viamão. Governos que fizeram parte. E o Frentão, o governo do Frentão, onde o Bonato, que foi o vereador do PT, a única vez que se elegeu em Viamão, foi vereador do PT, foi o primeiro vereador do PT na cidade. Por isso que eu digo que eles todos estão aí há 20 anos e isso tem que ser mudado. Pois o Bonato participou do governo do Frentão, que foi o pior governo de nossa cidade. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato Homer tem um minuto para perguntar ao candidato Robson. Candidato. Robson, tu e o Alex falam o tempo todo, é o slogan da campanha de vocês, que o trabalho tem que continuar. Eu pergunto, continuar é isso? As pessoas serem carregadas como gada nos ônibus? É as crianças de Viamão não ter pediatra? É as 3.500 crianças ficam sozinhas enquanto seus pais trabalham? Continuar o trabalho depois de 16 anos, vocês não fizeram porque não quiseram? Porque tempo tiveram? Esse trabalho que você fala é baseado na tua experiência? Qual é a tua experiência? Uma vez que foi secretário, cuidou do departamento de lixo e foi secretário de assuntos institucionais, gestão, uma secretaria que não se entende muito, por exemplo, e lá nessa secretaria o único setor que tem é o setor aquele do telefone que atende as chamadas das pessoas e esse telefone está há oito meses sem funcionar? Quer dizer, como é que é a conjugação de querer trabalhar, mas se nós consideramos que você não está preparado e ao teu lado... Tempo esgotado, o candidato... Agora o candidato Robson tem um minuto e meio para a resposta, candidato. Eu respondo com muita tranquilidade, candidato Homer. Pelos 16 anos, e nós temos que falar dos 16 anos, sim, da Frente Popular. Antes da Frente Popular, nós tínhamos o Frentão, do Bonato, do Sarico, enfim, outras candidaturas que estão hoje na chapa aí do candidato Bonato. Mas eu quero dizer para vocês, eleitores, que Viamão vem se transformando bastante. Sabemos das carências do município, sabemos, reconhecemos também a dificuldade de algumas áreas, mas são inegáveis as mudanças que ocorreram no município de Viamão. Na área da saúde, que é problema no Brasil inteiro, Viamão se destacou no combate à mortalidade infantil. Fomos matéria da revista Veja. A questão do crack é uma coisa muito séria, essa droga que está hoje no Brasil inteiro e toma conta dos nossos jovens, das nossas crianças. Nós instalamos o CAPS-AD aqui na Avenida Bento Gonçalves, no centro, que vai funcionar já 24 horas agora. Então vamos ter 24 horas e final de semana também. O pronto atendimento 24 horas, uma grande necessidade, já está em funcionamento na 44. São 7 mil atendimentos por mês. Então, nesse trabalho que a gente quer continuar avançando, ampliando as equipes de saúde da família, por exemplo, a unidade móvel de saúde, a questão toda colocada na infraestrutura do município, que eram 2 mil ruas de chão batido, agora já tem 700 ruas calçadas. Mudamos o trânsito. O candidato Homer, um minuto para a réplica. Você, Viamonense, sabe que esse Viamão que fala o candidato do continuismo não é um Viamão real, não é um Viamão que você mora. Você sabe que esse índice e a reportagem da revista Veja, paga pelo Alex, por R$ 70 mil para ser publicado, e que diz Viamão é um município com menor índice de mortalidade infantil, é pelo fato de que Viamão não tem atendimento pediátrico e não tem hospital pediátrico. Portanto, nossas crianças com a doença vão para Porto Alegre. E quando estão em estado grave, vão para os hospitais pediátricos de Porto Alegre e morrem em Porto Alegre. E por isso os dados de registro de óbito são em Porto Alegre. E aí não são registros em Viamão, porque as crianças não têm como ser atendidas no município de Viamão. Então, essa é mais uma falácia que passa o candidato governista, no sentido de dizer que estão resolvendo e vão melhorar. Tiveram 16 anos e não fizeram, não fizeram porque não quiseram, porque tempo tiveram. O que vocês têm hoje é o que vocês têm na rua, é o que vocês vêem todo dia. É os entroncamentos e congestionamentos nas ruas, é as ruas, é a avenida, a única cidade do Brasil que tem uma avenida, que as duas vias vão para o mesmo lado. Tempo esgotado, o candidato, agora o candidato Robson, tem 30 segundos para a tréplica. Queria tranquilizar os moradores de Viamão. Sabemos das dificuldades do município de Viamão, mas temos políticas públicas claras e transparentes. Vamos receber a UPA, Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, mais um equipamento colocado à disposição de nossa população para melhorar o atendimento na saúde. E é bem verdade falar aqui para os candidatos da oposição, inclusive. Reconhecem as reformas em todas as unidades de saúde. Contratamos mais de 200 profissionais de saúde neste último período. E vamos avançar, sim, com essa política pública. Tempo esgotado, candidato. Agora vamos para mais uma rodada de perguntas entre os candidatos, seguindo os mesmos tempos da rodada anterior. Conforme a ordem estabelecida por sorteio, o primeiro a perguntar nesta segunda rodada será o candidato Romer e quem responde é o candidato Bonato. Candidato Romer, um minuto para fazer a pergunta. Bonato, tu levantaste a questão da ficha limpa. E eu digo que na tua coordenação tem vários homens que têm papel fundamentais na tua coordenação. Sarico, Balmir Moura, Rospide, Paulo Gilberto e tantos outros. Esses homens, na maioria, quase a totalidade deles, ou estão ou foram caçados seus direitos políticos. E tem grande influência na sua coordenação. Certamente, esses homens farão parte do seu governo. E esses homens são os mesmos que governaram contigo no governo do Frentão, imediatamente anterior ao PT, que fizeram o pior governo da história de Viamão. Que quando terminou tinha cinco meses de salário atrasado, dois meses sem recolhimento de lixo. Nós tínhamos... Nenhum carro saía da garagem da prefeitura porque não tinha pneu, porque não tinha motor, porque não tinha uma peça. Pois eu te pergunto, esses homens hoje estão todos contigo. Só não está o Chico, mas o Chico vai estar se tu ganhar, porque o Chico, o PT, o SEA e o governo estão dentro. Não é verdade? Agora, esses homens todos... Tempo esgotado, o candidato agora, o candidato Bonato, tem um minuto e meio para a resposta. Aos nossos telespectadores, Romer, quero te dizer o seguinte. Eu fiz parte do governo Pedro Antônio, minha responsabilidade era a Secretaria de Educação e lá nós fizemos o que era de competência e responsabilidade nossa. Aliás, quando tu te referes, quero reportar aqui um dado que é importantíssimo. Quando nós assumimos, tínhamos oito escolas com turno intermediário que funcionava das oito às onze, das onze às duas e das duas às cinco e quero o teu governo. Quero o governo que tu tanto te orgulhe. Assim como nós assumimos, resolvemos essa questão, regularizamos a escola, municipalizamos a merenda escolar, municipalizamos o transporte escolar, credenciamos a Secretaria de Educação, o município, nos convênios federais e quero te dizer que o nosso compromisso de governo, o nosso trabalho que fizemos na Secretaria de Educação é reconhecido até hoje, que era competência nossa. Agora, debitar para mim a administração da prefeitura, da folha de pagamento, quem faz a folha de pagamento é o secretário de administração, secretário da fazenda, é o prefeito, não sou eu, eu fui secretário de educação. E lá sim nós fizemos a diferença, e lá sim nós construímos. As pessoas lembram disso, as pessoas sabem disso. Mas quero dizer que essa experiência que eu tive naquele período, e a experiência que eu constitui depois dos dezesseis anos, hoje me qualifica com condições, sim, de fazer um governo responsável, sério, ético, comprometido. Está na chapa, eu e o André, que sonhamos com a cidade, acreditamos na cidade, apostamos na cidade, como você, que sonha com uma cidade melhor, com saúde de qualidade e com desenvolvimento. Tempo esgotado, candidato. Candidato Homer, um minuto para a réplica, candidato. Mas como que o candidato não tem compromisso numa administração que ele participou e que foi horrível para a cidade de Viamão, quando os homens que compõem toda a sua retaguarda, que são os homens pensantes de sua campanha, são os mesmos que governaram a cidade naquele momento. E que certamente estarão no governo. Num governo em que o secretário Bonato foi secretário de Educação, mas durante o seu período nenhuma sala de aula foi construída, ao contrário do seu investimento particular de ensino, que cresceu monstruosamente. Uma escola foi inaugurada apenas porque foi da gestão anterior do vereador, então, Ronaldo Ribeiro. Pois vocês, caro eleitor, caro Viamonense, é isso que está em jogo nessa eleição. É você ver se você quer continuar com tudo que está aí causado pelas três candidaturas ou você quer mudar de verdade. Se você quer virar a página. Se você quer que a situação que hoje está dividida, que a proposição possa assumir um governo e mudar tudo isso que eles até hoje ficam dizendo para vocês. Há 20 anos a mesma coisa, mas nada fazem e só não prejudica o que acontece. Tempo esgotado, candidato. Candidato Bonato tem 30 segundos para a réplica. É, Romer, tem que falar a verdade. As pessoas têm que saber. O momento político é de discussão, é de informação, mas a verdade, por favor, Romer. Vamos ser hipócritas, ingênuos e tentar enganar o eleitor dizendo coisas que são inverdades, que são incoerentes e que não fazem parte do teu passado. Não fazem parte do teu passado, até eu tenho respeito, mas nesse momento eu tenho dúvida. Eu quero chamar a atenção do eleitor que o nosso comportamento tem sido um comportamento ético, retilíneo e o nosso compromisso de governo será um compromisso de mudança de verdade, porque eu e o André temos responsabilidade social e compromisso com essa mudança. Tempo esgotado, candidato agora, o candidato Bonato tem um minuto para perguntar ao candidato Robson. Candidato. Robson, a saúde em nosso município é o caos. O mundo que tu desenha, o município que tu apresenta para o eleitor na tua campanha é um município que eu quero morar lá. Parece que a gente não faz parte desse município. O eleitor sabe, não tem médico no posto de saúde, não tem remédio, não tem assistência, o posto fecha quatro dias seguidos e aí as aberrações são inúmeras. As pessoas ficam esperando para fazer uma marcação de consulta de um especialista, um ano, dois anos, uma cirurgia, as pessoas quando marcam a cirurgia já faleceu e assim por diante. Quer dizer, a saúde é um caos. Aliás, na administração de 16 anos desse governo, o que Viamão tem de melhor, o que ganha, deu alvorada, perde na educação, perde na saúde, mas ganha em criminalidade. E eu quero te perguntar, Robson, o que é que a Prefeitura, nos 16 anos, fez na questão da segurança? Teve a coragem de devolver para o governo federal mais de 700 mil do Pronace e não fez nenhum investimento, nenhuma ação de prevenção e de cuidado com os municípios. Tempo esgotado, candidato. O candidato Robson tem um minuto e meio para a resposta. Candidato. Veja bem que o candidato Bonato, ele faz confusão, ele mistura saúde com segurança, mas eu vou responder um pouco de cada um. A saúde no município de Viamão, nós vemos investindo fortemente. O pronto atendimento 24 horas foi aberto nesta gestão e é pago com recurso próprio. O governo estadual do Tarso assumiu o hospital de Viamão, a sala de emergência. Temos mais de 125 medicamentos na farmácia de itens que compramos, inclusive, junto com a Grampal, que é um consórcio da região metropolitana. Então, estamos investindo fortemente. Foram mais de 200 profissionais contratados no último período, entre médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, agentes comunitários da saúde, enfim. Então, nós estamos investindo fortemente. A segurança é competência do Estado, é dever de todos, responsabilidade de todos, a gente sabe disso, mas a Prefeitura também não está deixando de lado a segurança. Investimos fortemente na iluminação pública. Somos referência na iluminação pública. Todas elas padronizadas. Não há rua, não há poste na cidade de Viamão que não tem iluminação pública. E quando queima, três dias úteis, está trocada as lâmpadas. Então, candidato Bonato, fique tranquilo que nós temos o programa certo para a saúde. Vamos receber mais a UPA e essa unidade que está na parada 44, nós vamos transferir para a unidade da lomba do sabão, ali na 32, para melhor regionalizar a saúde. Tem que esgotar o candidato Bonato. Um minuto para a réplica. Na verdade, Robson, e ouvinte, telespectador, na verdade, não faço confusão, não. Eu faço com muita clareza. Eu trato de dois assuntos. Primeiro, na segurança, que esse governo não teve responsabilidade nenhuma e que devolveu mais de 700 mil. Por não assumir no nosso governo, nós vamos assumir, sim, fazer com que a Guarda Municipal tenha poder de polícia, articulado com a Brigada Militar, a Polícia Civil. Nós vamos estar à frente desse processo para defender e cuidar da segurança dos munícipes. E com relação à saúde, Robson, é falar, você sabe, não tem funcionamento no posto, não tem médico, não tem remédio, não tem absolutamente nada. É uma tristeza conversar com as pessoas lá no fundo da Augusta, quando estive ontem conversando com as pessoas, na Aparecida, na Diamantina. Não tem compromisso nenhum com a saúde. Dizer que vai fazer UPA, devolveram, disseram que não precisava UPA em Viamão. Devolveram o dinheiro do Pronace, devolveram, mandaram embora o hospital que poderia ser instalado. Em Viamão, mandaram embora o hospital materno. Tempo esgotado, candidato. O candidato Robson tem 30 segundos para a tréplica, candidato. Eu quero convidar os eleitores de Viamão, nossos moradores, para que confirme a situação da UPA, modelo 3 do governo federal, da presidente Dilma. Estamos aguardando só o governo federal autorizar a licitação. Vai iniciar em seguida. Então, fique tranquilo a respeito disso. E na segurança, vamos investir fortemente no vídeo monitoramento, pois já temos o gabinete de gestão integrada municipal e vamos articular junto com o governo do Estado e a União. Tempo esgotado. O candidato agora, o candidato Robson, tem um minuto para perguntar ao candidato Geraldinho. Candidato. Candidato Geraldinho, eu queria perguntar sobre a educação. Nós temos hoje a educação como referência no município, padronizada, aquelas escolas amarelas, coloridas, bonitas, são as escolas municipais. Os professores com piso nacional em dia, magistério, plano de carreira, ginásios e canchas cobertas. Temos uma merenda de qualidade, com uma nutrição totalmente balanceada durante a semana. Temos o programa Mais Educação com 25 escolas. Temos os professores bem contentes com o plano de carreira e estão meio preocupados com propostas que estão chegando por aí, de candidatos que se apresentam como novos e, na verdade, não são. Já estiveram lá no Frentão, foram secretários de Educação e a gente sabe o que aconteceu. Eu pergunto, Geraldinho, qual a tua política para a educação no município de Viamão? O candidato Geraldinho tem um minuto e meio para a resposta. Candidato. Robson, nós temos que garantir o que já foi conquistado pelo magistério, a questão do piso nacional, garantir o plano de carreira. Nós temos que avançar esse plano de carreira para todo o quadro geral, inclusive os profissionais, os funcionários da educação do nosso município. Nós temos que fazer o que o meu colega, amigo, quer dizer, colega, se Deus quiser, eu me eleger o Vicente de Cachoeirinha, fez com a educação que está ampliando o turno integral, já tem 15% lá todos os dias e mais três dias por semana. Nós temos que investir no EJA. Nós temos que pegar as creches da Dilma, que ela falou na sua campanha eleitoral, em três mil creches e que o governo federal já distribuiu mais de mil. E o município tem que dar a contrapartida. Isso nós queremos fazer lá em Viamão, ter creche, escola de educação infantil. E nós temos que investir muito na questão também, eu defendo, o uniforme para nossas crianças. Hoje tem vários municípios que fazem concurso com os alunos, com os pais, com as mães, com os mestres, com os professores. Nós escolher o uniforme e dar o uniforme para a nossa agorizada. Agora eu acho muito esquisito, tu falou essa questão da merenda, que tem candidato que se apresenta, sumiu os 16 anos, ele foi vereador lá no passado, fez parte do Frentão, foi o pior governo que Viamão já teve, que deixou o salário de você, servidor, atrasado, quatro, cinco meses, tinha que passar uma vergonha, ia na fila para pegar 50 reais. Mas ele era secretário de educação e pegou o salário inteiro. Tempo esgotado, candidato, candidato Robson, um minuto para a réplica, candidato. É, candidato Geraldinho, a gente tem que dizer para os eleitores o que realmente aconteceu. Tem candidato se apresentando como novo, dizendo mil promessas que Viamão vai ser uma outra cidade, que nada acontece, porque talvez não conheça a cidade. Por isso que eu afirmo aquilo que eu digo, o que já fizemos por Viamão, vamos fazer muito mais. Eu queria dizer para o candidato Geraldinho, que um certo candidato, se apresentando como novo, na sua alimentação de qualidade, entregava bolacha vencida para toda a comunidade de Viamão, recebeu um convênio do Estado, e aqui o seu amigo Sarico, inclusive, que era líder do governo do Frentão, esse retrocesso a gente não quer mais. Então, servidores, alunos, usuários estão contentes com a educação no município, porque alimentação vencida, entregar para pobres, como era dito aqui por ele, não sei o que estou dizendo, está aqui na reportagem. Então, para que os eleitores prestem bem atenção, Geraldinho, fique... Tempo esgotado, candidato, o candidato Geraldinho tem 30 segundos para a réplica. Olha, Robson, é estarrecedor essa reportagem, mas mostra o perfil do candidato quando foi secretário da Educação. Ele não gosta de pobre hoje, tem nojo de pobre. Ele entregar bolacha vencida para pobre, nada me admira mais. Isso é a cara dele, é a cara dele. Ele sumiu os 16 anos e agora se apresenta como novo. Se tu soubesse a quantidade de gente que me procura para trazer os processos que tem contra a escola dele, nossa, é de deixar a gente... Precisa 10 programas desse. Agora, o candidato Geraldinho tem um minuto para perguntar ao candidato Homer. Candidato. Homer, falando de proposta, eu trouxe aqui, quero apresentar para a comunidade, esse é o BRT, que funciona lá em Curitiba, administrado pelo PSB, mas lá vários governos, todos em parceria, é uma cidade, um modelo, o transporte, esse é o Ligeirinho. Tem também o Ligeirão, falar de transporte coletivo, que é de biocombustível, 100% biocombustível, e vem buscar aqui em Caxias, o ônibus lá de Curitiba. Nós queremos implantar o BRT e trazer ele até a Viamão, até a 36, até a 42, até onde for possível. Vai reduzir o senhor e a senhora que pegam o ônibus toda madrugada, que fica uma hora, uma hora e meia, até duas horas para chegar no centro de Porto Alegre. Esses dois ônibus, os BRTs, o Ligeirinho e o Ligeirão, pode reduzir em 15 minutos a nossa viagem Viamão até o centro de Porto Alegre. Mas nós temos que licitar as linhas de ônibus, que nem o prefeito de Caxueirinha fez. Eu quero reorganizar o transporte coletivo em Viamão. Eu quero saber do candidato Homer qual é a sua proposta de transporte coletivo para a nossa cidade em Viamão. Candidato Homer tem um minuto e meio para a resposta. Candidato. Primeiro é bom dizer para o eleitor viamonense que novo nesse processo, como vocês podem ver com as acusações recíprocas, novo é o pessoal, é Homer, é 50. Que não participou nem do atraso do governo do Frentão e nem da estagnação do governo do Continuista, do PSB e também do Robson. Quero dizer para vocês e Geraldinho que a mudança no transporte, ideias, ônibus novos, tem muito. Mas em Viamão o que tem que mudar é o financiamento de campanha que é feito pela empresa Viamão, os governantes da nossa cidade, que acabam eles, empresas de Viamão, definindo quais são as suas políticas e os órgãos públicos não tendo nenhuma interferência. Nós temos a passagem mais cara da grande Porto Alegre, nós temos a passagem do seletivo mais cara da Porto Alegre, nós temos a empresa Viamão tem um sistema que sabe quantas pessoas estão em cada parada dentro do ônibus e a utiliza quando os ônibus estão vazios para atrasar de 2 a 7 minutos o próximo carro para encher as paradas. Mas não utiliza esse sistema para quando está lotado e você carregado como sardim, como gado, carregado um ônibus imediatamente atrás daquele que está cheio. Portanto, a questão do transporte, ideias são maravilhosas, ideias têm muitas. Nós temos conhecimento e projetos muito de ideia, principalmente a nossa ligação via Valterjobim para todo o quarto distrito até a Ipiranga, desafogando aquele gargalo que tem ali, onde Capivari, Cidreira, Palmares e Viamão tem que, para chegar a capital, passar ali pela agronomia. Nós temos um projeto que vai revolucionar a cidade de Viamão, principalmente o quarto distrito. Agora o transporte coletivo e ideias são maravilhosas, mas a primeira coisa que você tem que combater com o seu voto eleitor... Tempo esgotado, candidato, candidato Geraldinho, um minuto para a réplica, candidato. Eu quero afirmar para o pessoal lá do Recanto Nativo da Estalagem, para o pessoal da Capororoca, para o pessoal da São Lucas, lá no Bar do Pedro, fizemos aquele grande abraço na Gonçalves Ledo, na Chiquinha Gonzaga. Quero reforçar o pessoal que pega a estrada da Branquinha. Nós, no nosso sistema de transporte público coletivo, nós também temos compromisso em pavimentar as linhas de ônibus urbanas da nossa cidade. É inadmissível que elas ainda sejam de chão batido. Nós vamos buscar recurso em Brasília, recurso no governo do Estado. Nós sabemos onde trazer o recurso e vamos, com certeza, pavimentar todas as linhas de ônibus. Mas nós vamos reorganizar o transporte. Nós vamos licitar as linhas. E eu cito muito Cachoeirinha, porque o único município da região metropolitana que licitou as linhas de ônibus e que reorganizou o seu transporte foi do meu amigo Vicente, o prefeito de Cachoeirinha. E nós queremos instalar a tarifa única. Que o Capão da Porteira para o centro, que Tapuã para o centro, esteja uma tarifa única municipal, não as diferenças que existem hoje. Tempo esgotado, candidato. Candidato Homer, 30 segundos para a tréplica. Candidato. Nós assistimos há 20 anos essas propostas. Vamos trazer dinheiro daqui, vamos trazer dinheiro dali, vamos duplicar. E, incrivelmente, são utilizados sempre pelos governistas que estão há 20 anos. Falam, não fazem e se reelegem. Portanto, você, eleitor, faz o seguinte da próxima vez que as for falar. Desligue naquele múdico para não ouvir eles. Porque se você ouvir eles, eles lhe convencem. Há 20 anos estão lhe convencendo sem fazer nada. Falar em trazer dinheiro do governo federal, é a maior mentira. Quer mentir, fala em trazer verbas públicas. Nós tivemos há pouco tempo... Tempo esgotado, candidato. E, assim, encerramos o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Viamão. Voltamos na sequência com a última parte do programa. Voltamos para o último bloco do Debates TVE, eleições 2012, com os candidatos a prefeito à cidade de Viamão. Primeiramente, vamos apresentar demandas da comunidade. Depois, por ordem de sorteio já realizado, cada candidato terá um minuto e meio para comentar as manifestações da população. Vamos, então, acompanhar as demandas dos cidadãos de Viamão. Melhorar em Viamão é saúde bastante, né? Negócio de hospital, posto, essas coisas todas que não tem, né? É calma, é bobo porque é disso. Onde eu moro, deixa até as portas abertas, não tem problema. Eu acho que teria mais lazer, né? O único que nós temos aqui é a parte do Antiler e a praça aqui só. Tem muita coisa para a gente fazer no fim de semana. A pavimentação melhorou bastante. Para mim, a saúde é em primeiro lugar. Tem que mudar com urgência. A educação está melhorando bastante, a parte de infraestrutura da cidade está melhorando bastante. A saúde é muito demorada, os pessoal vão ali, às vezes não são atendidos, o horário que tem que ser é bem complicado. O que está bom seriam os empregos, está abrindo bastante lojas, isso tem bastante oportunidade de emprego. O que precisava de mais ônibus, eu acho, né? As ruas que estão meio ruim é só. Mas que a cidade de Viamão é boa, de morar é boa. E conforme a ordem já estabelecida em sorteio realizado com representantes dos partidos, o primeiro a falar sobre as manifestações da população é o candidato Geraldinho. Candidato, um minuto e meio. Eu quero dizer que é ótimo morar em Viamão, concordar com o último da nossa comunidade que falou, mas nós temos que investir muito na saúde. Eu, a Gislaine e os nossos sete partidos da coligação juntos por Viamão, as nossas prioridades são a saúde. Nós vamos contratar médico, vamos colocar a equipe de saúde da família, seja no centro, na Santa Isabel, lá no Itapuã, no Espigão, no Paço da Areia, nas Águas Claras, no Capão da Porteira, enfim, em toda a Viamão, na zona rural e na zona urbana. E nós vamos fazer também as especialidades. Nós temos que trazer o nosso município da atenção básica para a atenção plena. Nós temos que ter as cirurgias das especialidades lá em Viamão. Vamos fazer isso contratualizando com o Hospital de Viamão, onde nós vamos investir muito na saúde. Trazendo, sim, recursos federais e fazendo, sim, parceria com o Estado. Porque nós precisamos desses recursos e nós temos direito a esses recursos. A infraestrutura também é importantíssima. Nós temos que pavimentar nossas vias. Nós temos que terminar o PAC do saneamento, que parou a obra pela metade, deixada pelo governo do Estado anterior, e que nós estamos trabalhando muito nesse governo para dar seguimento nessas obras. Eu tenho certeza que nós trazendo mais emprego, que nós desenvolvendo, que eu, a Gislaine e os nossos sete partidos, governando Viamão, nós vamos ter oportunidade de ter uma cidade plena, que é uma cidade ótima para se viver, ótima para se morar, se trabalhar, ter na plenitude, ter cultura, lazer e esporte. Vamos ter uma Viamão muito melhor. É um novo tempo para Viamão. Candidato, tempo esgotado. Agora é a vez do candidato Bonato. Um minuto e meio para falar sobre as manifestações da população. Candidato. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que o problema da saúde é o problema mais gritante em nosso município e é o primeiro ponto de pauta do nosso governo. Nós vamos instalar o posto de atendimento 24 horas no quarto distrito, fazer funcionar o posto de atendimento que tem hoje na 44 de forma efetiva, e não de brincadeira, e não de época de eleição, e estabelecer um link efetivo com o hospital de Viamão capaz de atender as demandas do nosso município. Nos postos de saúde terão médicos, remédios, e os nossos postos de saúde, eleitores de amonense, vão estar interligados com uma central de marcação de consultas que quando tu buscares o atendimento, buscares o apoio, buscares o atendimento médico, lá vai ter o atendimento do médico, lá vai ter o remédio, e imediatamente, se precisar de um especialista, vai ser agendado essa consulta, e tu vai sair dali do posto com a data marcada para essa consulta, para o exame ou para a cirurgia. Temos compromisso com a vida das pessoas, tem o compromisso com você, cidadão, que tanto clama por saúde, por atendimento e por cuidado. E a questão do desenvolvimento, que é o nosso eixo-chefe da nossa campanha, tem a ver, o desenvolvimento, a geração de emprego, renda, qualidade de vida, tem a ver com melhor qualidade na saúde, melhor em infraestrutura, canalização de esgoto, pavimentação de rua, segurança, coleta seletiva do lixo, enfim. Enfim, desenvolvimento tem a ver com qualidade de vida, com evolução e com... Tempo esgotado, o candidato agora é o candidato Robson, que tem um minuto e meio para falar sobre as manifestações da comunidade. Candidato. Eu gostaria de dizer a todos os moradores de Viamão, principalmente as pessoas que passaram neste vídeo agora há pouco. É importante dizer que algumas delas reconheceram o crescimento e o desenvolvimento econômico de Viamão. Uma das moças lá disse da questão do emprego. Nós temos hoje 45 mil empregos. Queremos aumentar cada vez mais. As empresas que se instalaram em Viamão já abriram esse mercado de trabalho aí. E nós queremos, junto com a educação profissional, o Instituto Federal da Dilma, avançar com a qualificação profissional para melhorar cada vez mais. As praças são locais de convivência entre as famílias. E foram 19 praças novas, belíssimas praças, conduzidas com iluminação pública, com segurança para a nossa população. Reconhecemos a dificuldade na saúde, mas é inegável as mudanças que fizemos no último período. Temos agora a Casa das Vacinas, que já funciona 24 horas de segunda a domingo, ali na Parada 44, ao lado do posto 24 horas. E as equipes de saúde da família também vamos ampliar em toda a região, através da unidade móvel, através de contratação de mais profissionais, que já contratamos 200 nesta área agora no início do ano. Então vamos seguir forte na saúde. E teremos o teleagendamento de consultas, para acabar de uma vez com as filas nos postos de saúde. Já visitamos nosso município vizinho de Canoas e vamos aplicar a mesma fórmula que deu sucesso. Tempo esgotado, candidato. Por fim, quem fala é o candidato Homer. Tempo de um minuto e meio para falar sobre as manifestações da população. Candidato. Viamonense, você sabe que a cidade de Viamão é maravilhosa. O que não foi e não foram maravilhosos foram os gestores, esses que estão aqui nos últimos 20 anos, que não conseguiram ou levaram, inclusive, o município à estagnação que está. Não há uma só área em Viamão, educação, transporte, moradia, saúde, que eles conseguiram resolver. Por que isso? Porque há anos nós temos que acabar com esse ciclo das coligações. Há anos se coligam, hoje tem 12 partidos na prefeitura e cada um bota 50 caras para dentro e a prefeitura hoje tem 800 pessoas empregadas sem concurso público. É uma prefeitura para os amigos do PT. Como eu digo, não é uma prefeitura para os filhos dos outros. Não abrem concurso. Nós temos que acabar com isso. Porque aquela máquina que nós criamos para nos servir, com esse inchaço que tem, acaba se servindo de nós, acaba se servindo de você. Portanto, para resolver todos os problemas de Viamão, nós temos que acabar com isso. O pessoal está sozinho, resolveu ir sozinho, efetivamente, para poder fazer um governo diferente. Nós já estamos construindo um governo diferente. Quando engançaremos na prefeitura, podendo escolher aqueles bons técnicos, os melhores funcionários para cada setor. E não participar desses loteamentos de cargos, desse balcão de negócio que virou a prefeitura, que hoje já está acertado, que vão ser ocupados os 800 cargos, ganham um, ganham outro. E por isso essa briga praticida que elas aqui estão. Nós vamos criar 3 mil vagas em creche. Hoje o município de Viamão tem o pior índice. Tem 3.500 crianças que ficam em casa enquanto seu pai trabalha. Crianças sozinhas e outras cuidadas pelo irmão de 7 ou 8 anos. Nós vamos demitir os 800 CC. E para cada CC são 10 vagas que abriremos. 100 CC, mil vagas de criança a partir de 1º de janeiro. E agora, as considerações finais dos candidatos. Cada um tem dois minutos para a sua despedida. Conforme o sorteio prévio, o primeiro a falar é o candidato Geraldinho. Repetindo, candidato, dois minutos para a sua despedida. Também agradecer novamente à TVE, toda a produção, essa grande oportunidade de estar aqui nessa noite, de ver quem são os candidatos. A população que acha que está bom, tem o governo atual, está aí o Robson, candidato. A população que acha que o governo do Sarico, do Valmir Moura, do Frentão, do Paulo Gilberto, demais pessoas aí que tiveram problema de improbidade administrativa, está aí o Bonato, que está com eles, que é da questão da bolacha, essas coisas. Tem a candidatura do Bonato. Tem o Homer, do PSOL, que a gente conhece. E tem eu, a Gislaine, que sou do PSB, a Gislaine do PCdoB, da Manuela. O Paim, quero mandar um abraço, o presidente do Democratas, que está conosco. O Juarez de Souza, do PPS. O Sandro Smac, do PSC. O partido, o PRP e o PMN, lá do Vilmeia e do Morro Grande, que estão conosco. Nós, a minha experiência de vereador, a minha experiência de deputado federal, a nossa estada no governo do estado. Visitamos vários municípios. Sabemos que vários gestores passaram, enfrentaram os problemas que nós temos aí em Viamão. Nós estamos preparados. Os nossos sete partidos queremos muito governar a Viamão. E sabemos como fazer. Se Deus quiser, quero chamar toda a militância, todo mundo que me conhece, porque cada vez que fazer uma pesquisa eleitoral, a resposta mais comum é dizer, eu voto no Geraldinho, porque eu conheço o Geraldinho. A cada um que me conhece, que está aí em Viamão, pega a sua bandeira, vai lá no comitê. Agora, esses 13 dias que faltam para a eleição, é onde vai se decidir. Vem conosco. Vem com a coligação Juntos por Viamão. Vem com a coligação que vai fazer um novo tempo para toda a cidade. Seja a zona rural, seja a zona urbona. Vote no 40. E aquele que ainda não decidiu o seu vereador. Nós temos mais de 40 vereadores para você, eleitor, escolher. Mas se mesmo assim estiver indeciso, vote no 40. Vote na nossa legenda. Ajude eu e a Gislaine a ter vereadores lá na Câmara. Vote 40 para vereador e 40 para prefeito. Agora, quem fala é o candidato Robson, no tempo de dois minutos, para as suas considerações finais, candidato. Gostaria de agradecer à TVE por essa grande oportunidade, agradecer a toda a população de Viamão que ficou conosco até este momento, a minha família, a Frente Popular Trabalhista e todos os candidatos a vereadores e vereadoras da nossa coligação e dizer para a comunidade. Aproveitaram então para conhecer os nossos candidatos. E o Robson tem experiência em gestão pública. Já passou pela Secretaria da Fazenda, da Administração, da Gestão e Relações Institucionais. Conheço bem a Prefeitura. Conheço também a cidade de Viamão e suas necessidades. Mas são inegáveis as mudanças e a potencialidade que Viamão tem. Viamão vai receber uma das delegações estrangeiras na Copa 2014. E com isso, o turismo e as oportunidades que Viamão vão ter são inúmeras. O Tecnopul que é uma realidade, o Shopping, o McDonald's, o Mercado Dia, enfim, todos os comércios que abriram os prestadores de serviços, a indústria na Parmíssima, por exemplo, a grande indústria que vai gerar 200 empregos. Então, Viamão está pujante, uma economia aquecida. Eu estou preparado para governar o município de Viamão e conto com o teu apoio. Faltam 13 dias e vamos contar até 13 para o dia 7 de outubro, votar no 13, votar no Robson e André e continuar seguindo, avançando Viamão. Você merece uma cidade melhor todos os dias. Por isso que o Robson e André é a melhor proposta, é a melhor solução para Viamão. Não se deixe enganar para aqueles candidatos novos que apresentam como salvador e milagres, que tudo está bom, que ele vai fazer o bom, que ele vai fazer tudo, vai resolver tudo. Candidato da bolacha, cuidado com os candidatos às bolachas aí, que foram secretário de educação, que se apresentam como novo, e estava lá no Frentão com o Sarico, que já foi derrotado duas vezes. Então, a gente não quer retrocesso, queremos o avanço da cidade de Viamão. Só quem pode fazer mais é quem já fez por Viamão. Uma boa noite, senhoras e senhores, e fique conosco dia 7 de outubro, Robson e André, Frente Popular Trabalhista. Tempo esgotado, candidato. Agora quem fala é o candidato Bonato. Dois minutos para as suas considerações finais, candidato. Minha saudação a todos, dizer que esse foi um momento importantíssimo. Porque nós vimos aqui, na verdade, ninguém joga pedra, ninguém chuta cachorro que não tem vontade ou que tem preocupação. Quero dizer com muita clareza, você eleitor que ouviu, as acusações diversas a respeito da minha pessoa, a respeito do meu passado, da minha história, da minha trajetória, mas você que me conhece sabe dos sonhos, da determinação, da vontade de mudar. É o desespero deles. Está aqui o Robson falando de bolacha de 20 anos atrás, falando em verdade, dizendo coisas que não são verídicas, prometendo, iludindo os funcionários, dizendo que vai atrasar salário. Gente, nós temos compromisso com a cidade, nós temos honradez, nós temos história, nós temos caminhado, nós vamos continuar olhando olho no olho do cidadão e dizendo para você, nós queremos mudar, nós temos condições, nós temos trajetória, nós temos passado. Não vai atrás do desespero do governo que está aí 16 anos e que levou a cidade ao caos. Chega, as pessoas querem mudança. 16 anos é demais, Robson, tu precisa descansar com o teu governo. Dizer também ao eleitor, Viamonense, que o Geraldinho se manifestou muito bem hoje, porque aqui o oficial de justiça não entra. O oficial de justiça não entra aqui. Essa é uma preocupação que se tem, porque fica falando de inverdades, faz acusações levianas, não traz informações corretas e objetivas, faz acusações levianas de situações que não existem, tentando denegrir a minha imagem, a minha e do André, que são homens honrados, que têm família, que têm responsabilidade, que têm compromisso. Quero dizer a você, eleitor, que adotou Viamão como eu, que sonha com uma cidade, que ainda tem gente séria, que ainda tem gente comprometida, que nós queremos fazer, nesse processo eleitoral, nessa disputa, a diferença entre os candidatos. Eles estão aí, 16 anos. Aliás, ele também fez parte do governo, faz parte do governo, não fizeram absolutamente nada para a cidade e disse que vão mudar. Então, aí, vida toda na política. Nós queremos mudar essa cidade. Vem conosco. Tempo esgotado, candidato. O candidato Geraldinho se sentiu ofendido pelas declarações do seu oponente e solicita direito de resposta, o que já está sendo verificado pela comissão eleitoral. Por fim, quem fala antes da decisão da comissão eleitoral é o candidato Homer, no tempo de dois minutos, para as suas considerações finais, candidato. Debates são maravilhosos. Você, Viamonense, assistiu aqui uma lavagem de roupa. E se lava a roupa quando se tem roupa suja ou ficha suja. E o nosso lema de campanha é a diferença é poder confiar. E foi isso que você viu hoje nesse debate. Que você pode confiar que tem um candidato e um partido que tem uma vida ilibada, que luta contra a corrupção na defesa intransigente do erário público. Nosso partido que oferece um candidato que se preparou a vida inteira para ser um prefeito dessa cidade. Diferentemente de empresários que hoje querem fazer da profissão, da função pública um bico. Nós nos preparamos esse ano para que você pudesse confiar sobre os dois aspectos. Quando você leva alguém para dentro da sua casa, como uma babá vai cuidar do seu filho, você confia nela no sentido de que ela não vai bater no seu filho, não vai lhe roubar, não vai fazer danos à sociedade nem patrimonial. Você também confia nela pelo fato de que ela sabe fazer aquilo para que ela foi contratada. Isso somos nós. Nós preparamos uma vida inteira para poder chegar à prefeitura preparados para que você possa confiar. Nós, durante todos esses anos, eu acho importante que agora no final da campanha, vocês não levem em consideração o tamanho econômico das candidaturas que aqui estão. E vote em consideração a nossa seriedade e nosso preparo para governar Viamão. Nesses últimos, nesses anos todos, durante toda a minha vida, eu fiz da minha vida uma escola para bem governar a cidade de Viamão, para fazer um bom governo para os viamonenses. E durante todo esse período, todas as lutas da cidade eu participei e estive na frente. Quando foram fechar o hospital de Viamão, eu estava ao lado do povo, na frente desse movimento. Quando na questão do pedágio estava o meu partido, com o meu presidente, o meu vício Guto, tomando tiros de borracha para defender o povo viamonense, que até hoje não paga. Quando nós tivemos uma ponte caída no Passo Vigário, quem é que fez a luta foi o Homer. Quando nós tivemos uma enchente em 83, nós pegamos 300 famílias, invadimos e ocupamos a estalagem. Em todas essas lutas eu estive no lado ou na frente. E onde estavam meus adversários? Aonde estavam meus adversários nas lutas como a do pedágio? Aonde estavam meus adversários quando nós... Tem que esgotar do candidato e por unanimidade a Comissão Eleitoral entendeu e concedeu o direito de resposta ao candidato Geraldinho no tempo de um minuto. Pedimos que fique restrito às propostas e não a ataques pessoais. Candidato, o tempo de um minuto. Dizer que o candidato Bonato, eu perguntei para ele. Eu não deixei para no finalzinho, que ele sabia que falava depois de mim, em querer me acusar de alguma coisa. Eu perguntei, mostrei, falei da bacharia que fazia na campanha. Infelizmente, o candidato não assumiu, não teve coragem de repetir o que os seus vereadores da sua coligação fazem. E agora vem querer falar em denúncia leviana. Não, eu quero reafirmar aqui. O Bonato foi condenado, questão de propaganda fora de época, não respondeu na hora que eu perguntei. E o único candidato que tem problema de ficha limpa com a lei da ficha limpa é o vereador dele. Então, eu só quero reafirmar e dizer para a população que, de forma alguma, eu ia fazer alguma acusação leviana aqui, porque não é do meu tipo. O candidato Bonato não tem nenhum panfletinho anônimo falando dele e nenhum carro de som fala mal dele. Então, candidato, respeito. Espero que daqui para frente a gente possa fazer uma boa campanha, uma campanha de ficha limpa e uma campanha limpa. É isso que eu desejo para toda a comunidade de Viamão. E assim encerramos mais um programa da série de debates TVE Eleições 2012. Agradecemos a presença dos candidatos a prefeito de Viamão e convidamos nossos telespectadores e ouvintes da FM Cultura a acompanharem na próxima quarta-feira o debate com os candidatos a prefeito da cidade de Gravataí. Muito obrigado pela audiência e uma ótima noite. Agradecemos a presença dos candidatos a prefeito de Viamão e a presença dos candidatos a prefeito de Viamão.